Fala galera, antenados ao meu canal, tudo certo com vocês, estamos voltando aqui ó, hoje eu tô com a minha esposa aqui do lado, a minha parceira Estamos a bordo do Peugeot 208, acho que esse aqui é o modelo 2020, deixa eu só dar uma olhada aqui nos documentos dele aqui É... 2021 ó, 2020 e 2021 Cara, e a gente vai ter as primeiras impressões, não vou fazer um review dele aqui Vamos gravar as primeiras impressões do carro, tô dentro dele Olha, o que mais impressiona dentro desse carro é o volante, parece um volante de avião cara, muito da hora isso aqui Só que ele é um carro bem seco tá galera, pra quem... esse aqui é o modelo, se eu não me engano esse aqui é o Griff Eu não vi no documento, mas deve ser o Griff Esse daqui ele já tem o computador de bordo dele aqui Só que eu confesso pra vocês que é decepcionante isso aqui, porque você controla o ar tudo digitalmente, não tem muita informação aqui pra você controlar o seu ar condicionado E você acaba se perdendo um pouco nesse menu dele, porque é tudo muito complicado aqui ó, não sei que você já tenha um Apple CarPlay, ele tem acesso, um Android Auto e tudo mais Mas olha isso aqui que da hora galera, não sei se dá pra ver por vocês ali ó, mas esse painel, aqui em cima tá vendo ó Ele é um... é um negócio que ele reflete daqui pra cá Então ele dá uma impressão 3D das imagens que é projetada aqui, bem legal cara, bem legal, bem bacana E aqui tem carregamento por indução É, ele tem carregamento por indução aqui, os banquinhos bem confortáveis, é um tecidinho e que tem um corinho na lateral Ele tem o modo ecológico, modo esporte dele, achei um carro um pouco manco né, mas anda bem até, legal, bem econômico O esquema de marcha dele do automático, ele é todo o campo desenhado, você tem que desenhar o campo pra poder... Aquele um que você tem uma manopla aqui pra você puxar pra trás, ele é todo desenhadinho, o trajeto dele Bastante plástico, bastante plástico aqui, o porta-luva dele não tem iluminação, também não é refrigerado E é bem simplesinho, parte de trás, ó, o carro ele é legal que ele tem um tetinho translúcido aqui ó É um panorâmico né, mas ele é bem pequenininho o panorâmico dele Você fecha na própria mão mesmo, não é nada que... Aqui ó, mas nós temos cinto de três pontos pra todos, encosto de cabeça pra todos e isofix, muito bom, muito bom É, alcinhas PQP pra todo mundo É, aqui é o console central é bem tranquilo também, tem uma tomadinha 12V, tem porta-copo, bem bacana Aqui tem um apoiadorzinho pro celular, mas ele fecha também, dá pra você guardar o celular ali dentro Porque no caso são os porta-trecos, né E é isso aqui, depois ali fora eu vou mostrar pra vocês como que é esse carro por dentro, tá Como que é esse carro por dentro, aqui ó, simplesinho aqui por dentro, ó Não tem iluminação, nem nada, a gente tem uma luzinha aqui dentro do carro, uma luzinha de cortesia dele Mas é bem bacana Vamos ver como é que é esse carro agora, depois... Ah, ele não vai a chave É verdade, a chave tá no meu bolso, a chave presença, né Botãozinho start-stop Bem legal E agora a gente vai fazer uma visualização da parte externa Que eu acho que é uma das coisas que mais impressionou nesse carro Mas se tratando de um carro que ele entrou como popular, isso aqui é um dos mais completos que tem Tem piloto automático, ele não é adaptativo, mas tem pilotinho automático aqui Tem comando de voz, tem painel de controle dele de bordo aqui Ele tem controle de tração E ele tá fazendo muito bem A direção elétrica tá fazendo 14 aqui na estrada, mas a gente tá subindo alguns barrancos e descendo algumas montanhas Então ele tá numa média muito boa Um carro bem econômico, tá Vamos tá dando uma média final, uma nota final pra ele O som desse carro é muito bom, cara Muito bom o som dele, a qualidade sonora desse carro é muito boa Vamos tá mostrando agora a parte externa Tá aqui galera, a parte externa dele, do bichão Ele tá aqui na cor branco perolizado Bem legal, gosto bastante desses farolzinhos dele Essa aqui é a versão Alure, tá Não é a mais completa, é a intermediária, é o Alure Então ele falta o farol de milha, mas meu, lindo Roda de ligar leve Temos aqui controle de presença, então aqui tem um tetinho panonômico dele Uma coisa que eu gosto muito é a parte de trás do carro Né, que ele tem essas garrinhas assim, fica bem bonitinho Porta-mala top Né, bem forradinho Aqui dentro cabe uns 300 litros, 300 e poucos litros Não tem os números completos dele Motor 118, motor 1.5, 118 cavalos E é isso aí galera Muito top versão desse carro Pra quem tem interesse em comprar, é uma boa recomendação